Vai escolher quem é o mais bonito A partir de agora a gente vai pedir para os nossos internautas Quem é que fica com o posto de galã? Rogério? É, o mais bonito Ou Cré-Cré? Rogério, comenta aí, manda no WhatsApp 9618-0833 O homem mais bonito da TV Web Caetés É o Robson Rogério ou o Cré-Cré? Pronto, atenção, faça sua defesa Diga, peça o voto ao povo dizendo que você é o mais bonito, é o galã E por que o pessoal deve votar em você? Por quê? Por quê? Olá, boa tarde, Vando Pontes Boa tarde, Gilmar Alves A gente não é moco não, viu? Boa tarde, Rogério Já chegou gritando, Rogério, quase cair da cabina Olha, gente, eu vou pedir o meu votinho pequenininho Manda pra mim, vai Eu quero ser o galã da TV Web Caetés Da gente Manda pra mim, tem aqui o galã Ele vai ficar em segundo lugar agora Volta em mim, no Cré-Cré, tá? Volta no Cré-Cré O homem que gosta de mulher E é da onde? O homem que gosta de high looks E hoje anda de pés E o tênis, velho E de chulé E o tê-tê-tê-tê, paixão Ó, coisa e tal Tal e coisa, lá vai Ó, ele é diferente Que nem o cachorro Ele é meio coisado, é Cré-Cré? É, meio assim, meio coisado, assim e tal Diferenciado, né? É igual o cavalo, velho Aquele abraço Aquele abraço Eita Cré-Cré, ela é uma figura São Paulo É, aquele abraço Santana Tô aí, o meu primo É, um abraço também para Severino Paz Guarulhos Muito bem, Cré-Cré Vão votar em você Guarulhos de São Paulo Capital Olha os comentários Olha os comentários Valeu, galera Um abraço aí A Débora Brito Tá dizendo o seguinte Estiloso que só agota O Cré-Cré Nossa, que nada A Soraya Almeida Tá participando junto com a gente E tá dizendo O Lúcio Soraya, o meu abraço Zé Cré-Cré, uma figura A Luana Lopes Tá dizendo arrasou A Jacque Silva Tá dando risada A Luana Lopes Tá dizendo arrasou A Luana Lopes Conhece Cré-Cré Aquele abraço A Morgana Costa Morgana Morgana Costa Ela tá dizendo assim Acordou no escuro E trocou os sapatos Tinha que ser Cré-Cré mesmo Esse aqui é da cor desse aqui A Maria Aline Olha o tênis Ô Cré-Cré Pelo amor de Deus O Chulé Cré-Cré O Chulé Cré Ai meu Deus Não tem não, cara Aqui é Olha A Maria Aline A Maria Aline Ela tá dizendo o seguinte O figurino é ótimo Ei Ok, Maria Aline Esse cheirinho aí Mostra o pé Mostra o pé Um abraço Ai Epa, 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 epa Mostra Olha, o pé dele tem cocô Meu Deus do céu Levanta, levanta, levanta Levanta o pé dele aí, ó Ai Ai Não faz isso não Ai, ai, ai Não faz isso não, meu filho É Divaldo Silva